Olá pessoal, você está em mais um Public Views. Public Views dessa semana mostra os nossos primeiros 10 dias aí nesse trabalho em quarentena, todo mundo efetivamente dentro de casa. Eu diria que é muito mais até do que um home office. E olha, semana foi extraordinária. Eu participei, por exemplo, de uma reunião da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, mais de 15 pessoas, todo mundo online, ou seja, foi uma reunião altamente produtiva. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Jorge Espanha, nosso presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, da qual eu me orgulho de fazer parte. Show de bola essa reunião. Participei também de várias reuniões internas com a equipe, alinhamento, coisas estratégicas, enfim, estamos pensando no pós-coronavírus, enfim, trabalhando muito para não parar de levar até vocês muita informação de qualidade. Aliás, informação de qualidade é o que a equipe de conteúdo do Grupo Public não para de produzir. Márcia Benevenuto produzindo várias entrevistas muito boas para o Fala Carlão, produzindo entrevistas para o Papo de Prateleira e o nosso novo produto, o podcast do Grupo Public. E o Riba fez várias, várias, várias muito boas entrevistas, muito bons podcasts. A Márcia também já andou por esse caminho, ou seja, a gente está aí trabalhando. Eu vim trazer para vocês uma bela notícia para as revendas e os distribuidores de insumos agropecuários do Brasil. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, prorrogou até o fim do ano o convênio que garante redução ou isenção do pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, na compra de insumos agrícolas. Acompanhe agora o que toda a equipe tem a dizer sobre esses primeiros 10 dias de quarentena do Grupo Public. Foi uma semana de muito trabalho que nós começamos com a promoção e divulgação do primeiro leilão Cindy Dom do criador Vitor Borelli Biagi, filho do nosso querido Duda Biagi. Evento com 100% de liquidez, animais 100% genotipados a dois a dois. Nós tivemos também o primeiro webinar da Raça Senepol, Grupo Public trabalhando aí na divulgação, na promoção, nas propagandas e no suporte dessa transmissão do webinar sobre o PMGS, o Programa de Melhoramento Genético do Senepol. Fala Carlão conversou com o Lauro Fraga Almeida sobre o PNAT, conversou com o Sérgio Ribas sobre a continuidade dos processos de certificação e do SISBOV, do Serviço Brasileiro de Certificações e também com o Lourenço Campo, que garantiu que, olha só, essa paradeira não está afetando os leilões virtuais. Quem sabe está na hora de você fazer também o seu leilão virtual. Assiste Fala Carlão e fala com a gente, com o Grupo Public, para a produção de todos os seus materiais e do seu evento, que será um sucesso. Mais uma semana que iniciamos em home office aqui no Grupo Public. Semana passada foi uma semana muito produtiva, com fechamento contábil, tudo já no escritório de contabilidade. Fizemos faturamento para os clientes, tivemos vários atendimentos por e-mail e WhatsApp e para essa semana vamos que vamos, que ainda temos muito para fazer. O audiovisual do Grupo Public também não para. Nós estamos aí semanalmente entregando as campanhas das redes sociais dos clientes em conjunto com a equipe de criação, com a equipe de jornalismo, entregando semanalmente os programas do Fala Carlão, do Recalculando, do Noticiário Tortuga da DSM, que vocês podem acompanhar todos eles lá no YouTube. Nessas duas semanas foram feitas edições para o canal Recalculando, do Carlão da Public. Também foram feitas edições para a SBC. Foram nove vídeos, pilulazinhas pequenas de banco de imagem. E este que vos falo também, Public Views é editado por mim. Então a gente continua firme e forte, trabalhando a todo o gás, para poder entregar o melhor conteúdo para vocês. Semana de Páscoa e nós aqui do Grupo Public não paramos. Acabei de terminar a revisão da revista AgroRevenda 83, que logo, logo vai estar aí com vocês. E estou iniciando os trabalhos para o noticiário Tortuga da empresa DSM, número 510, com muitas novidades da empresa. Aguarde, boa semana a todos. Venho aqui para passar uma lista, uma pauta, uma relação de trabalhos que foram desenvolvidos nesses últimos 15 dias. Começando com o projeto da revista AgroRevenda, edição 83, que está a pleno vapor. A criação, a elaboração dos materiais institucionais de produtos da SBC Certificações. Todo material institucional novo, mandando uma nova roupagem para essa marca que não para de crescer. Inclusive, os planejamentos de postagens foram elaborados para a BCBC Nepal, para a SBC e para a ASBRA, já definidas para o mês de abril. Também temos início a alguns escopos digitais, alguns projetos digitais que estão dentro da casa, como a palestra Marketing no Agro, que brevemente vocês verão aí boas notícias. E também o livro Andanças, num projeto digital também. O autor é o Carlão da Public, como todos conhecem. E também o projeto, o e-book, né, do Recalculando, que é um projeto novo aí em Bionário, que também já está sendo produzido. E para finalizar aí esses últimos 15 dias, estamos criando um novo material de promoção para eventos da BCBC Nepal. A Public, nesses últimos 10 dias, 10 dias de quarentena, seguiu em ritmo acelerado. Atendemos os nossos clientes, que agora já estão super adaptados à rotina home office. Fizemos diversas reuniões, inclusive internas. Desacelerar foi bem fundamental, porque conseguimos alinhar coisas que no dia a dia, às vezes, não é tão possível. E direto de Uberaba, Minas Gerais, fala Carlão na Ilha de Edição. Depois da exposição direta com o Trijal, o Carlão fez as suas andanças ali pelo sul. Então, nós temos a Agropecuária Quiapeta, São Miguel das Missões, o evento da Tagro em São Paulo, show de bola. E ainda tem muito mais para você, que não perde um Fala Carlão, ficar por dentro do agronegócio brasileiro. Fala Carlão! Mais uma vez estamos aqui, mostrando que no agro o Brasil não para. E começando mais uma semana aqui no Grupo Publique, em home office, e a jornada continua. Administrativamente, a produção, toda a nossa área de jornalismo, toda a nossa área de criação, todos os colaboradores da Publique estão 100% trabalhando, 100% produzindo, assim como o agro. Aqui na Publique também, o Brasil não para. Nas últimas semanas de quarentena, fiquei responsável por atualizar todos os sites que a agência cuida, entre eles a SBC, que a gente está modificando o site para a campanha nova de 2020. Também atualizei sites de clientes como o Senepol, o próprio site da Agro Revenda, site do Grupo Publique. Também fiz apresentações com a nova morte da campanha da SBC, Serviço Brasileiro de Certificações. Estamos firme e forte aí na quarentena. É isso aí, pessoal. O Grupo Publique não para. Public Views dando uma panorâmica do que foi estes primeiros 10 dias de quarentena. Enfim, show de bola, né, gente? A gente não para. Vocês viram aí todo mundo acelerado para levar até você informação de qualidade, entretenimento, show de bola e eu te vejo no próximo vídeo. E não esquecem, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço. Bye, bye! E aí